Se o bebê vem esse ano ainda... O cachorro respondeu. Para o bebê vir esse ano ainda, a gente tem que ficar grávido em março, né? No máximo até março, porque senão só vai vir ano que vem. É, é verdade. Vocês que estavam duvidando, eu fui! Oi, Inês! Tudo bom com vocês? Pois é, você até falou, né? Vocês sabiam, lá no fundinho vocês sabiam mesmo. Estamos grávidos! Estamos grávidos! Eu tô com treino, né? Ai, tá bom! Já se passaram 12 semanas. Você vai ter um remontinho, um remontinho. Alfredo, você tá fedendo. O bebê tá assim. Nossa, tava Freud pra gente não contar esse tempo todo. Meu Deus, foi muito difícil. Aconteceu muita coisa, meu Deus. Muita coisa pra contar. Tem muita coisa pra contar pra vocês, vocês não tem noção. E a gente tá muito feliz. Me respeitem que eu sou um pai de família agora. E foi uma surpresa, foi muita doideira. Foi muita surpresa, foi muita surpresa mesmo. Eu gravei a reação do Diogo quando eu contei pra ele. Gravar um vídeo mostrando as minhas experiências de pai. Você vai? Eu sou experiente já. Eu já sei fazer, vou te ensinar. Você tá feliz? Tô feliz. Você tá feliz? Tô feliz. Enxame, eu faço isso, gente. Me manda mensagem no WhatsApp, me perguntando se eu tomei remédio. Que tem os remédios pra tomar. Eu levanto pra fazer xixi, aí ele me pergunta se eu tô bem. Amanhã tem consulta, a gente vai lá na consulta. É, ultrassom. Mas ultrassom só faz nela. Ele me pergunta na consulta. Bom, o que que foi que aconteceu assim até agora que foi muito legal pra vocês? Não sei se isso foi... Acho que os planos, né? A gente começa nos planos da gente já, né? Quando a gente vai dormir à noite... Eu já tô contando outras coisas. Quando a gente vai dormir à noite a gente fica, tipo assim, uma hora conversando, fazendo planos e... Né, amor? Uhum. Coisas que a gente quer escolher e tal. Isso é muito bom. E é doideira também como já mudou os planos da gente. A gente tinha planos completamente diferentes pra esse ano. Até o jeito de Emanuele ela já mudou bastante, assim, amadureceu bastante, né? Eu já sou mãe. Eu tenho jeito de mãe agora. Gente, eu vou ser mãe. Vocês não tem noção disso? Meu Deus do céu. Eu não acredito em saber. Tá sendo difícil esconder de vocês nas fotos. Era. Meu Deus! Vocês não tem noção de como foi difícil. Tanto que é por isso que eu sumi tanto do Instagram. Porque não tinha como tirar foto. Ela tá enjoada também. Ela tá mais enjoada que antes. Que eu já era. Tava muito difícil tirar foto de look do dia e não mostrar. E... Você vai vir pra sua. Você quer saber qual foi o momento mais legal pra mim até agora? Sim. Que são esses três meses, né? Tem mais risco. Isso. A gente vai contar pra você também, pra vocês também, sobre os médicos, consultas. É, até questão de atendimento. Gente, nesses três meses. Nesses três meses. A gente aprendeu tanta coisa. Nesses três meses aconteceu coisa demais. Tem muita coisa pra contar pra vocês. Eu fui anotando tudo. Porque como eu não podia falar. Então eu vim falar depois, né? Pra vim falar depois. Mas... É isso. Eu espero muito que vocês estejam tão felizes quanto a gente. Vocês me cobravam tanto o Bebiscotá. Está vindo o Bebiscotá em 2018. A previsão vai nascer em novembro, tá? E aí... A gente vai passar a virada do ano com o papel. Como é que vocês imaginam que vai ser? Vai ser uma mini Manu ou... Vai ser uma menininha que fica paradinha assim, de óculos... Algumas pessoas ficaram não sabendo porque você postou aquela pasta lá. Ai, eu fiz uma cagada esses dias. Postei um negócio. Fiz uma pasta aberta no Pinterest. Eu vou falando pras minhas amigas e tal. Vocês não vacilam. Não contam nada na internet e tal. Aí eu vou e criei uma pasta no Pinterest. A revelação. E deixei aberta. Muita gente confiou. Até por isso que eu não estou postando logo. Você chegou a ver o Bebiscotá. Eu excluí logo. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Que vocês estejam tão felizes quanto a gente. A gente está muito, 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 muito feliz. E... É isso. Agradeço desde já porque vocês torciam muito, né? Pra que a gente tivesse um bebezinho e escutar. Tá tudo bem. E... A gente queria falar isso pra vocês. Nós já temos os nomes. Verdade. Que a gente não vai contar agora. A gente vai contar depois. É isso, gente. Um beijo no fundo do coração. Fica com Deus. Lembra de Manuzinha nas orações, tá? Eu sei que vocês já oravam. Mas agora a hora é em dobro. Porque não é fácil fazer mãozinhas, pezinhos e barzinho e fígado. E Manu tá comendo pra caramba. Não, isso a gente vai contar depois, né amor? Mas, rapaz... Não é fácil. Manuzinha não tem muita barriga ainda. Deixa eu ficar em pé pra ver se dá pra vocês verem. Não dá. E o vestido é folgado, mas tá vendo? A minha barriga tá bem pequenininha. Depois eu vou postar a botinha pra vocês lá no Instagram, tá bom? E eu vou... Agora eu vou postar tudo. Vocês podem ter certeza que eu vou postar tudo pra vocês. Então é isso, gente. Um beijo no coração. Amo vocês, amo vocês. Até o próximo. Tchau. 他的 pilha. Ei, ei. É o primeiro flor dele. Parece alienígena. É o nosso piquididinho. Deixa a manhã gente. Tchau, Tchau. Bora, os amigos. Foram todos. Cloudy para a Bola, a Bola, a Bola como 검ata. Obrigado.